Eu vou dar uma forma de Kyoto no Japão Esse é o Kyoto Shinbun Hai versão 2014 Uma prova de grito por dois O alinhamento já está autorizado Os animais vão se aproximando do Swarting Gate A chegada do Meaduzia Não, o número oito Shadow Dancer também O Meaduzia vem se aproximando do Suzuka Divis O número dois Os animais vão se aproximando para o box Miyabi Jasper, quase tudo pronto para a partida Daqui a pouco a partida vai chegar ao número 17 O Maurice Coloque-se o Maurice, tudo pronto para a partida Todos colocados Atenção, foi dada a partida Para o Kyoto Shinbun Hai Tomando a primeira colocação Long Revival lá por dentro Tem a cabeça e pescoço para All Stay Correndo na meio, corna em segunda Dois, três, corna Briga entre Bravely, correndo em terceiro Torakishi Shashu, linha dois Aparece correndo em quarto Stay em Seattle, correndo em quinto Zuzuka Divis em sexto Pomegranate correndo em sete O Regente Roque em oitavo Ragino Mabriti correndo em nono Black Kite correndo em décimo Depois em décimo Vai Sounds of Earth Em décimo segundo vai Miyabi Jasper Depois Shadow Dancer Azul Machado Garibaldi Maurice Depois vai o Cavalho Strawberry King Danz Danzman E mais, vamos buscando a reta oposta Na ponta All Stay acelerou o trem na vanguarda Três, quatro, cinco Quarta de vantagem Para Longo Revivo Correndo em segundo Stay em Seattle Em terceiro Bravely Correndo em quarto Pomegranate correndo em quinto Zuzuka Divis meia dúzia Correndo em sexto Torakishi Shashu Correndo em sétimo Vai depois Black Knight Na sequência Regente Roque Maurice São da Verde Regine Breed Número três Regine Breed Vai aparecendo depois Meabijando Danzman Azul Machado Chão do Dancer O Berro King Último Corro de Garibaldi Agora vamos buscar Na grande curva Na ponta All Stay Continua acelerado Na frente Tem vários Quartos Vão darem Três, quatro, cinco, seis Eles vão entrando Pela grande curva Na ponta All Stay Tem dois e três Para Longo Revivo Correndo em segundo Na terceira colocação Número nove Stay em zero Depour Vai Black Cat Bravely Tome Granat Maurice Sousa Cadive São da Verde Regine Breed Azul Machado Os demais Contornam a curva De chegada Entram pela reta Vanau E na ponta O Cavalho All Stay Tem uma tem cabeça Pescoço Meio corpo Em vantagem Estada com o corpo Inteiro para Longo E um segundo Maurice Aparece Correndo na terceira colocação São da Verde Aparece em quarto Sousa Cadive Em quinto Regine Abrege Avança por fora E na ponta O Cavalho Maurice Domino São da Verde Avança por fora Na ponta Maurice Avança por fora O Cavalho E o São da Verde Avança por fora Regina Breed Tomando a segunda Vem Alasão Da cara branca Vai dominando a situação Livra a cabeça Pescoço Número 3 Da manta Regina Breed Cruza uma paz Regina Breed Sound of Verde Garibaldi Shadow Dance Final de Ficínio Para a segunda colocação Terceira Vamos aguardar o placar Vitória do Alasão Por fora Atropelando muito forte Regina Breed Quando o jogo Deu a partida Ele veio Macho Alasão Japonês Filho de Tanino Jin Lee Para o Happy E Happy Pander Para o Tony Bean O neto do Tony Bean Nascedor de Arca do Triunfo Na criação de Shaddai Farm Propriedade Filho de Tanino